Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não sei se a gente vai ganhar a gente vai ganhar mas não sei mas não sei ou não sei usar isso então não sei se a gente vai trabalhar com o que eu fiz ok, eu vou mostrar para vocês a procedure que eu vou fazer depois disso até mais até mais e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto